Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não quero enchimento de linguiça lá em casa. Dia de serviço, fazemos nós. Mas é claro que eu vou casar. Pare, pare! Doutor, eles chegaram. O que aconteceu, Flora? Não é nada, não. É que nós queremos andar um pouco para conversar melhor. Não, eu não vou andar que vai doer meu calo. É preciso, pai. Está bem. Então eu voltarei à noite para apanhá-la. Tchau! Por favor, mãe! Agora não é hora disso. Vamos tentar resolver. O que foi que aconteceu? Me perdoe, pai. Eu não queria que o senhor e o Dudu fossem mal vestidos. Ah, e roubou as roupas, né? Não, eu emprestei dos meus patrões. Ah, e precisa chorar por causa disso. Vamos lá, cadê o fogo? Não, pai. Eu emprestei sem eles saberem. Tira a roupa. Tira a roupa logo, pai, senão vão parar todos na polícia. Vamos, pai! Eles arrumam a encrenca e eu que tenho que tirar a roupa. Eles não vêm vindo gente aí, hein? E agora? Agora nós vamos pôr no muro até chegar lá. Isso mesmo. Nós entramos na casa pelos fundos. Mas como é que você volta, Dudu? Ah, eu me arranjo. E eu vou ficar assim aqui na casa dos outros, é? Não se mexa. Eu fugi da penitenciária hoje. Já matei dois. Pra matar o terceiro não custa nada, hein? Eu quero um terno de roupa do seu marido já. Eu lhe dou um terno de meu marido. Não me faça mal, pelo amor de Deus. Então vamos. Vamos pra frente sem olhar pra trás. Se não, eu disparo. Joaquim! Estou aqui. Joaquim, tem ladrão em nossa casa. Vi um casal pulando o muro. Telefone para a polícia que eu vou procurá-los. Alô, é da polícia? Alô, é da polícia? O que foi, mulher? O ladrão entrou em nossa casa, roubou seu terno e o chapéu de papai. Então deve ser aquele lá? Sim, ele. Ele mesmo. Segura aqui. Segura aqui. Não adianta correr que eu te pego. Eu te pego, filho. Eu te pego, filho. Eu te pego, filho. O que houve, minha senhora? Um ladrão entrou em nossa casa. Meu marido foi atrás dele. Ajude-o, por favor. O que houve, minha senhora? O que, senhora? Onde está o homem? Não sei, seu garoto. Furei a casa toda aí e não encontrei. Sumiu. O homem está aqui. Olha ele, pega! Pera! Pera lá. Olha essa violência, hein? E vê se não desrespeita a lei. Que lei? A lei que diz que o senhor não pode prender um cidadão dentro de uma casa particular. Eu só saio daqui com ordem dos juízes e por escrito. Mas essa roupa é minha. E vai querer que eu fique sem roupa no meio da rua? Vamos resolver isso na delegacia. Perfeitamente. Pois vamos. Me acompanhe. A graça- фильма da câmera é EspadaEM. Tem que embar то, entero". Aman volta-o Então manda manter a Paris Schifreira o transporte para ele, Cinco de fr friscais dolly. Saiam daí. Prendi os malados, seu Guata. Deixe por minha conta. Vamos. O senhor precisa ir até a delegacia. Eu vou, mas vou com o meu carro. Pode levá-lo. Sim, senhor. Você gosta de andar de braço, hein? Por que não arruma uma noiva? Não empurra, meu chapa. Não fiz nada. Vai largar de empurrar? Quer fazer ninho na minha sombra? Não empurra que eu entro. Vai, minha mão. Onde vai? Eu vou de ônibus. Vai pra dentro. Lá não cabe mais ninguém, seu carro tá cheio. Deixa de conversa. O senhor aqui outra vez? Eu não viria a vir. Eles me trouxeram. Qual é o caso dessa vez, seu guarda? Doutor, nós fomos chamados à rua Coreia 109 e dentro da casa estava esse rapaz e essa moça. O queixoso diz que foram furtados várias peças de roupa por eles. E o meu caso, o senhor não vai contar? Qual de sença, doutor? Estas são as vítimas dos dois jovens. E eu sou vítima aqui do velho. Posso falar, doutor? Falar o quê? É uma ladra, doutor? Ela e o irmão. Cala essa boca, imbecer. Então uma ladrona ia trabalhar quatro anos na sua casa? O senhor quer fazer o favor de ficar quieto e deixar o queixoso falar? Ele pode falar, doutor, mas nós nunca fomos ladrão. Não? Eu o peguei em flagrante. Esta roupa é minha, doutor. Esta roupa é dele? Isso é, né? Então, eu vou explicar, doutor. Não, me deixe falar primeiro, doutor. Isso, deixa ela falar, doutor, porque ela sabe a encrenca que arrumou. Vamos, fale. O senhor não conhece a nossa vida, doutor. E nós não somos ladrões. Eu sou a culpada. Eu nunca tive nada. Sempre sonhei em ter um vestido bonito. Um bom par de sapatos. E, no entanto, o que eu recebia não dava. Precisava ajudar a minha família. Eu também trabalho, doutor. Não é só ela, não. Não se trata disso, papai. Todos nós trabalhamos, doutor. Mas toda moça quer casar. E eu queria arranjar o namorado que eu gostasse e que também tivesse alguma coisa. E arranjou. Arrumou um rico que eu só precisava conhecer, doutor. Sim. Mas para conseguir falar com ele, era preciso que eu me apresentasse bem. E eu... Eu não tinha vestido. Como diz os italianos, porca miséria. Pobre. Pobre não devia nascer. Minha filha, mas você tem vestido. São umas porcaria, mas tem. Eu sei, papai, mas o senhor não compreende. Eu compreendo. Eu compreendo, doutor. Ela me trouxe um terno. Não roubou. Emprestou dele sem ele saber. E você? Eu vesti o terno. Daí saí passear com ela de automóvel. Esse automóvel descoberto. Para falar com o noivo. Depois me trouxe até o jardim da casa desse miserável. E lá me fez tirar a roupa. Foi aí que você assaltou a casa do moço, não é? Doutor, se o senhor estivesse no meu lugar, o que o senhor fazia? Queria que eu saísse de cirola listada, para o meio da rua? De todo jeito, o meu fim era aqui. Doutor, Flora trabalha em nossa casa há quatro anos. Não sei como foi acontecer isso. Quatro anos? Eu juro, eu nunca roubei nada. Sempre tomei conta de tudo que é seu. Mas a senhora tem de tudo. Não pode compreender essas coisas. Eu compreendo, sim. Os senhores querem passar para outra sala, por favor? O senhor também. Sim, senhor. Doutor, o senhor vai prender a moça? Por quê? A senhora gostaria de retirar a queixa? Gostaria. E o senhor? Diante disso tudo, doutor. Muito bem, eu vou fazer a vontade dos senhores. Podem se retirar. Eles irão embora amanhã. Vamos passar a noite aqui para que isso lhe sirva de lição. Pode ir. Está bem. Muito obrigada. Foi um prazer, minha senhora. Muito obrigado, doutor. Aos ordens. Satisfação, doutor. Muito bom. Mande entrar o rapaz e a moça. Sim, senhor. Pode entrar. Vocês tiveram muita sorte. Encontraram pessoas compreensivas. Gente boa, doutor. Tem sempre tratado ela muito bem, né? E sempre depositaram nela a maior confiança. Não é verdade? Isso é verdade, seu delegado. E a senhorita abusou dessa confiança. Aproveitou a ausência de seus patrões para furtar. E o senhor já está abusando, hein, doutor? A senhorita pode ir para casa. Ah, eu estou abusando, não é? É assim. Escuta, doutor. Vamos parar. Eu não quero briga aqui dentro, hein? Pai, eu não tenho dinheiro para o bonde. Eu também não tenho, minha filha. Doutor, empresta vinte cruzeiro aí para mim. Outra vez que eu vier aqui, eu pago. Ele tem confiança em mim porque eu não saio daqui? Seu guarda, mete os dois no xadrez. Tá certo, mas não precisa agarrar. Doutor, o meu ainda é aquele do canto? É, eu mesmo, é o do canto. Então, não precisa me levar. Eu vou sozinho, se é um dia... Vem, meu filho, que eu vou te ensinar. Se você precisar, você já... É de manhã, vou trabalhar.